Olá, meu nome é Leandro e hoje eu vou ensinar como se desbanir o Free Fire permanentemente sem usar nenhum tipo de programa, aplicativo ou script. Em primeiro lugar, eu recomendo imensamente que você não use mais Rack, porque é a segunda e última chance que você vai ter, fazendo o processo que eu vou falar agora. Em primeiro lugar, eu vou falar como funciona isso. Seu celular tem 2,5 se o seu telefone for dual chip. Só vai funcionar esse tutorial se o seu telefone for dual chip. Pode ter o Android 8 ou pra cima, pra baixo eu não sei. Abaixo de 8.0 eu não sei o Android, mas de 8 pra cima vai funcionar. Seu celular vai ter 2 e-mails, do chip 1 e do chip 2. Você foi banir no Free Fire, na maioria das vezes, no chip 1. Então, você vai mudar seu chip de lugar. É simples assim. Mas antes você vai ter que fazer um processo que eu vou mostrar agora. Mudando o chip de lugar, o e-mail também vai ser alterado. E aí o outro e-mail, você não vai ter sido banido no outro e-mail. Eu vi isso no YouTube há pouco tempo. Eu pensei que isso não ia funcionar. Eu pensei que era mais uma besteira, mas eu resolvi tentar. E funcionou de verdade. Você vai fazer o seguinte. Você vai em configurações. Aplicativos. Vai procurar seu Free Fire. Vai clicar no Free Fire. Vai em armazenamento. E clicar em limpar dados. Não é limpar cache, hein? É limpar dados. Fazendo isso, você vai desligar seu aparelho. Trocar seu chip de lugar. Exemplo. Se o seu chip estiver no SIM 1, você vai colocar no SIM 2. Se o seu chip estiver no SIM 2, você vai mudar para o SIM 1. Agora, se o seu telefone estiver com dois chips, você vai mudar o chip de lugar. Exemplo. Se tiver um chip da TIM no SIM 1, no slot 1, você vai mudar o chip da TIM para o slot 2. E o SIM 1 você vai deixar vazio, sem nada. Simplesmente alterando o chip de lugar, e deixando o slot 1 vazio, e ligando seu aparelho de novo, você vai conseguir entrar na sua conta no Free Fire novamente. Lembrando que talvez sua conta seja banida também. Não só seu e-mail, mas sua conta também. Então você vai ter que criar outra conta. Mas talvez, igual eu, talvez você vai ter sorte, e vai ter banido só seu e-mail. Ou seja, sua conta vai estar desbanida. Aí você vai conseguir logar normalmente no Free Fire. Depois disso, vai estar tudo normal. Você vai conseguir jogar Free Fire normalmente. Mas lembrando, eu não recomendo mais você usar hack. Porque essa é a segunda e última chance que você vai ter. Então, não use mais hack. Pelo menos eu desisti disso. Porque deu trabalho demais. Eu tentei alterar o e-mail no meu celular, com outros programas. Mas eu não consegui de jeito nenhum. Eu tentei toda forma, usando o PC. Tentei fazer root no meu celular também, mas todo jeito eu tentei fazer. Deu falha. O negócio é complicado. Então, não recomendo mais você utilizar hack. Então, repassando mais uma vez. Você vai limpar os dados do seu Free Fire. Vai desligar seu aparelho. Vai alterar o chip. Se tiver no chip 1, no slot 1, você vai passar para o slot 2 e deixar o slot 1 vazio. Se o chip estiver no slot 2, você vai passar para o slot 1 e deixar o slot 2 vazio. E vai ligar seu aparelho novamente. Depois de ligar, logar na sua conta no Free Fire e dar tudo certinho. Aí você pode colocar seu chip, seu outro chip. Se você estiver usando dois chips. No lugar do slot... No lugar do chip antigo. Não sei se deram para vocês entenderem. Mas é simples. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu gostei. Compartilhe. E inscreva-se. Isso vai ajudar demais. E marca o sininho aí também. Vai receber notificações de novos vídeos. Obrigado. Você é incrível. Então, tchau.